Maestro, samba de Dona Ivone Lara Samba de Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho Espelho da Vida Vamos que vamos, maestro O encanto que traz O desejo de amar São missões Que aprendi vendo lá Meus desenganos Meus desenganos Coisas da vida Passam-se os anos Aprendo a errar Quero a beleza Coitada esquecida De quem não soube perder Ou mesmo ganhar Meus desenganos Meus desenganos Coisas da vida Passam-se os anos Aprendo a errar Aquela beleza Coitada esquecida De quem não soube perder E mesmo ganhar Já ganheci de sabores demais Tive prazer Mesmo sem paz Aprendi que tem que ser Mesmo assim Todo princípio Terá um fim Vai e vem No mar as ondas Espelho da vida Na praia as areias São o sofrimento São o sofrimento Do mar Que ele joga pra lá Ameniza a dor Faz a gente sonhar O encanto que traz O prazer de te amar São o sofrimento São o sofrimento Que aprendi vendo o mar O encanto Faz o desejo de amar São o sofrimento Que aprendi vendo o mar Olivone Lara